Preocupação com dinheiro. Nesse vídeo é sobre isso que a gente vai falar e eu acredito que muitas pessoas aqui têm essa preocupação na mente. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Jaco, sejam muito bem-vindos. E nos meus últimos vídeos eu ando abordando sobre a experiência que eu tô tendo, dos despertares que eu tô tendo na minha mente. E um deles é sobre o dinheiro. Realmente o dinheiro é motivo de preocupação muitas vezes pra gente, né? Quando a gente pensa no futuro, quando a gente pensa nas nossas contas, enfim, aí vem aquela preocupação, né? Preciso de dinheiro, preciso de mais dinheiro, preciso aumentar a minha forma de ganho de dinheiro. Mas a gente precisa mudar essa energia aí de pensar que dinheiro é preocupação. Eu ando vendo muitos vídeos de muitos sábios, mestres, né? E economistas, enfim, pessoas que buscam também despertares e realmente o dinheiro, a gente tem que ter uma relação de amor com o dinheiro e não de uma relação de preocupação. Por exemplo, quando você tá casado, quando você tem uma relação, né? Com a sua esposa, com o seu marido, namorado, namorada, enfim. Ah, antes de continuar, por favor, já deixe seu like aí por gentileza. Se não é inscrito no canal, se inscreva, isso me ajuda demais a crescer o canal, beleza? Então, quando você tem um relacionamento, quando você começa a ter preocupação no relacionamento, realmente não é saudável, né? Você começa a se incomodar, né? Começa a ter briga, né? Com sua parceira ou seu parceiro e as coisas não ficam bacana em relação, né? Então, começa tudo a dar errado no relacionamento. assim é o seu relacionamento com o dinheiro, né? O nosso relacionamento com o dinheiro deve ser realmente saudável. A gente deve ter uma relação de amor com o dinheiro, né? O dinheiro vem também, o dinheiro é uma das forças grandes do universo e não tem nada de errado querer ganhar dinheiro, né? E ter uma boa relação com o dinheiro. Eu vejo muitas pessoas às vezes falando assim, nossa, o mal da humanidade é o dinheiro, né? Esse pensamento já desencadeia um péssimo relacionamento com o dinheiro, né? Se você pensa que o dinheiro é o grande mal da humanidade, como que você vai ter dinheiro, né? Se você se relaciona dessa forma, você vai conseguir, por exemplo, se fosse uma pessoa, você ia conseguir se relacionar com uma pessoa que você pensa, você é o grande mal da humanidade. Não, não ia dar certo esse relacionamento. Você, inclusive, você ia ir retrair esse tipo de gente. Você ia olhar pra pessoa assim, você já sente quando a pessoa vai ser um problema na sua vida, né? Muitas vezes você sente, às vezes não, claro. Mas quando você sente isso, ou quando com o tempo você vai perceber que a pessoa é um problema na sua vida, você vai se afastar dessa pessoa. Assim, é o dinheiro. Então, se você pensa que o dinheiro realmente é o mal da humanidade, que o dinheiro é uma energia ruim, afasta as pessoas, realmente o dinheiro não vai vir pra sua vida, né? Não vai fluir. Então, você trocando esse pensamento e acreditando realmente que o dinheiro é algo bom na sua vida, que você tem um relacionamento de amor com o dinheiro, que você atrai o dinheiro de forma rápida e fluida, que o dinheiro é solução. Precisamos quebrar essa crença que o dinheiro é preocupação, né? Preocupação com o dinheiro. Não. Eu tenho amor pelo dinheiro, eu não tenho preocupação com o dinheiro. Começa a trocar esse pensamento e realmente as coisas começam a transformar. Enquanto que eu pensar que o dinheiro é preocupação, que eu me preocupo com o dinheiro, vai vir mais preocupação ainda. Onde a gente colocar a energia, pessoal, a energia cresce. Então, se você colocar energia em preocupação com o dinheiro, mais preocupação vai vir. Se você colocar solução no dinheiro, amor no dinheiro, mais essa energia de um bom relacionamento com o dinheiro, a gente começa a desenvolver. Mas, claro, isso não acontece de um dia pra noite, né? Porque, imagina, você vem se preocupando com o dinheiro há muito tempo, né? E aí você quer que amanhã já comece a aparecer Ah, então tudo tá fluindo na minha vida. Não. Você precisa todo dia treinar isso. Todo dia ter presente na sua mente que o dinheiro é solução, que você tenha um excelente relacionamento com o dinheiro, né? E, pouco a pouco, as coisas vão se transformando. As coisas vão se resolvendo em relação ao dinheiro. E, realmente, acreditar nisso. Acreditar nisso. Não adianta você falar Ah, eu tenho uma relação ótima com o dinheiro, mas daqui a pouco já... Ah, meu Deus. Ah, eu tô preocupado, tô preocupado. Não começa realmente a não colocar tanta energia nessa preocupação com o dinheiro. Vai diminuindo gradativamente essa energia de preocupação com o dinheiro e vai aumentando a energia de amor pelo dinheiro, bom relacionamento com o dinheiro. E as coisas ao redor vão mudando, as oportunidades vão vindo. Porque tudo é energia, né? Tudo é energia. E se a gente dar uma mexida nessa energia e realmente colocar energia boa nisso, nessa situação que eu tô falando aqui, que é sobre o dinheiro, realmente as coisas se transformam. Eu resolvi falar sobre isso com vocês, que eu percebo muito que no mundo e na minha vida também, né? Muitas vezes aparecem muitas situações onde eu me preocupo com o dinheiro. A gente percebe que a economia no mundo tá com muitos problemas. Então, muitas pessoas têm problemas com o dinheiro. É inegável isso. E aqui no Brasil, a gente tem muito a cultura de não falar sobre a nossa vida financeira, né? Por exemplo, se eu perguntar pra você quanto você ganha, realmente é uma ofensa, né? Ninguém pergunta isso. Faz parte da nossa cultura aqui no nosso país. Já no Japão, é habitual eles perguntarem quanto você ganha. É normal pra eles, é cultural. E não tem problema nenhum em responder. Mas aqui no nosso país, a gente tem essa cultura de realmente não falar em dinheiro, né? Ninguém fala sobre sua vida financeira. E tá tudo bem, a gente não precisa tocar no assunto de quanto cada um ganha aqui ou como que tá a sua vida financeira. Tudo certo. Mas eu acho interessante esse estímulo de incentivar a ter um bom relacionamento com o dinheiro. Porque enquanto a gente achar que o dinheiro é ruim, que o dinheiro é a causa de todos os problemas da humanidade, realmente, esse é um péssimo relacionamento que a gente tem com o dinheiro enquanto pensar dessa forma. Então, fazer as pazes com essa energia do dinheiro, com o pensamento sobre o dinheiro. Então, uma relação de amor mesmo. E eu acredito que fazendo isso, as coisas se transformam e essa grande energia que move a economia do mundo começa a se transformar cada vez mais positiva nas nossas vidas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e comentar aqui embaixo se fez sentido pra você as minhas palavras. Beleza? Muito, 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 sempre muito obrigado. Até mais. Valeu.